Estamos de volta com o Plenárias e o Destaque da Semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Sessão de quarta-feira e quinta-feira também em tema julgamento do referendo da liminar na ação direta de inconstitucionalidade 4638. A resolução número 135 do Conselho Nacional de Justiça, tacada na ação direta de inconstitucionalidade pela ANB, Associação dos Magistrados Brasileiros, em mente de competência na atuação do CNJ em processos disciplinares envolvendo magistrados. Vimos no primeiro bloco, alguns dos artigos foram julgados na sessão da quarta-feira, na sessão plenária da quinta foi retomado o julgamento do referendo da liminar na ação direta de inconstitucionalidade 4638. No exigamento, na primeira parte da sessão da quinta, como é recomeçou com os artigos 4º e 20 da resolução 135 do CNJ, e ainda na sequência o artigo 8º e parágrafos 2 e 3 do artigo 9º. Como os debates se estendam por várias horas, inclusive na segunda parte, Carinha, primeiro vamos resumir essa primeira parte e esses artigos julgados na primeira parte da sessão plenária da quinta-feira. Já houve resultado com relação a eles. Sim, com relação ao artigo 4º, os ministros 4º e 20, os ministros não tiveram a redação da resolução 135 para entender que é possível aplicar a pena de advertência e de censura a magistrados quando eles forem considerados negligentes, por exemplo, ou quando uma outra infração mais grave, uma penalidade mais grave, puder ser imposta também, isso é possível. Com relação ao artigo 20, tratava da publicidade das audiências de julgamento. Os ministros também mantiveram esse artigo 20 para entender que o princípio da publicidade e da transparência no poder do judiciário deve prevalecer conforme o previsto na própria Constituição Federal. Nesse ponto, em relação às audiências serem públicas, quando do julgamento de processo administrativo disciplinário de magistrados, o ministro Luiz Fux e o ministro César Peluso ficaram vencidos. Para eles, pelo ministro Luiz Fux, haveria a necessidade de se preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. No caso do magistrado, o julgamento dessas infrações ou dessas acusações que poderiam gerar uma improcedência do próprio pedido, da própria acusação e causar um transtorno para esse magistrado. O ministro César Peluso, por seu turno, lembrou dois artigos da lei orgânica da magistratura dizendo que esse julgamento, de forma reservada, era um princípio colocado na própria lei e era uma vontade do legislador complementar a época da criação da lei orgânica da magistratura e que, nesse caso, deveria ser preservada, inclusive que estaria dentro das próprias exceções previstas na própria Constituição, essas audiências de caráter reservado. Mas, como eu disse, ficaram vencidos o ministro Luiz Fux e o ministro César Peluso. Foram também julgados, na primeira parte da sessão e da quinta-feira, os artigos 8º e 9º da Resolução 135 em que os ministros, por votação unânime, decidiram manter o entendimento no sentido de que cabe ao próprio tribunal decidir qual é a norma competente para apurar as infrações. A resolução determinava que, quando as infrações fossem cometidas por magistrados, quem deveria fazer essas apurações seria o governador e o encarja o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, por votação unânime, eles acabaram mantendo o entendimento do artigo 8º e 9º para dizer que é o Tribunal de Justiça quem deve definir quais são os órgãos competentes para apurar essas infrações. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais a segunda parte da sessão plenária da quinta-feira. O artigo que rendeu também grandes debates no plenário do Supremo foi o de número 10 da Resolução 135. Com esse julgamento, como já dissemos, aconteceu na segunda parte da sessão plenária da quinta. Karina, o tema desse artigo é recursos. Do que se trata? É, que nesse caso, o artigo 10, ele referia-se, ele fazia uma remissão aos artigos 8º e 9º, quando do início dessas investigações. Mas, ao finalzinho, ele dizia que esse recurso poderia ser impetrado no prazo de 15 dias pelo autor da representação. E isso gerou uma indignação na ARD, no sentido de que o acusado, ou que o magistrado, não poderia ter direito ao recurso. Nesse caso, os ministros acabaram dando interpretação conforme a Constituição para entender que esse direito de recorrer da decisão preferida nesse processo disciplinar poderia ser feita tanto pelo autor da representação, como pelo magistrado acusado. A grande preocupação, me lembro até o ministro Marco Aurélio dizendo durante a sessão, o problema maior era da unilateralidade do recurso, conforme previsto na Resolução 135. Então, nesse ponto, no artigo 10, a possibilidade de recurso fica aberta a todos aqueles que se sentirem rezados dentro daquele processo administrativo disciplinar. Vamos a trecho do voto do relator sobre esse ponto especificamente da Resolução 135 do CNJ. Essa previsão de recurso, né, ela pressupõe a eficiência do processo, o imenso do processo no Tribunal, né, no Tribunal de Orispo e Após-Viver. Mas, continuo, no entanto, os menores artigos da Constituição da República não autorizam o Conselho a instituir, em paráter geral e abstrato, recostos do procedimento disciplinar em trâmite nos tribunais, sob o pelo de ofensa à reserva de lei complementar para deixar o procedimento disciplinar voltado à apuração de faltas por níveis por remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória, onde ofensa à autonomia dos tribunais para estabelecer o procedimento destinado à apuração de faltas por níveis por advertência e censura. Em outras palavras, enquanto o indicado novo Estatuto da Mostratura é alterado o atual, o Conselho Nacional de Justiça pode, pode, na forma do artigo 5º do Mundo Constitucional nº 45 de 2004, fixar esse péssimo que reverá de ofício, como está na Constituição, ou mediante provocação, os processos disciplinários de juízes em nome dos tribunais julgados a menos de um ano. Mas não lhe é dado criar recursos contra decisões administrativas disciplinárias de tribunais tomadas em procedimento reservado à normatização do legislador complementar ou dos tratos tribunais dependendo da sanção aplicável. Nesse aspecto, procede o pedido formulado. Bom, fechando o artigo 10, quando foi fechado o entendimento do Supremo? Os ministros excluíram a parte final do dispositivo que previa a possibilidade de recurso apenas para o autor da representação. Excluindo, então, fica garantindo o direito recursal a todo aquele, como disse, que se sentia lesado pela decisão preferida. E vamos ao artigo 12. Talvez o ponto central, pelo menos o que mais chamou a atenção na discussão em torno deste processo. Por que, Karina? O artigo 12 é o grande ponto dessa ação direta de inconstitucionalidade. Até que ponto o CNJ pode processar e julgar os magistrados em razão de infrações disciplinares? A resolução 135 diz que a competência é dos tribunais, mas sem prejuízo da competência do CNJ. Ou seja, o CNJ poderia atuar, independentemente das corrigidorias ou de forma concomitante. Esse é o ponto que os ministros se debruçaram por horas para decidir quais seriam os limites da atuação do CNJ. Se ele tem uma competência originária e concorrente, ou uma competência subsidiária, como defendeu o ministro Marco Aurélio na sua liminar. Aliás, vamos, embora os debates têm se estendido por bastante tempo, a votação propriamente dita, a colocação do voto do ministro Marco Aurélio, foi até relativamente rápida. Nós vamos ver um trechinho agora em que veremos uma parte relativa ao ponto em que o ministro relator conferiu ao artigo 12, interpretação conforme a Constituição, assentando no âmbito disciplinar a chamada competência subsidiária do Conselho Nacional de Justiça. Aqui, Karina, podemos trocar em modo justamente esse ponto, esse entendimento do ministro, competência subsidiária do CNJ? Sem dúvida, a competência subsidiária a que o ministro Marco Aurélio se referia é de que, primeiro, as corrigidorias dos tribunais deveriam processar e julgar. E, não fazendo, o CNJ poderia atuar no segundo plano. O que o ministro Marco Aurélio defendia era a impossibilidade de tramitação de dois processos disciplinares ao mesmo tempo. Então, essa seria a ideia de subsidiariedade aplicada aqui no caso da resolução pelo ministro Marco Aurélio. Vamos ler o trecho final do voto do relator, ministro Marco Aurélio, e depois voltamos. Quanto ao 12, a interpretação é conforme a Carta da República, enquanto o parágrafo único é no sentido da sustenção do preceito. Ou seja, com os processos administrativos impulsos em tribunal, a regência, não do regulamento do Conselho Nacional de Justiça, mas a regência pelo regimento interno do próprio tribunal. Esse foi o voto, portanto, no artigo 12. Como disse, esse plano específico foi um dos mais longos, um debate mais longo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, já mais ao final da página, na segunda parte da sessão, e se estendeu pela noite. Por seis votos a cinco, Carina, vamos fatiar aqui o tema. Os ministros não tiveram a competência originária e concorrente do Conselho Nacional de Justiça para investigar magistrados nos termos do artigo 12 da Resolução 135 do CNJ. Trocando minutos. É, isso significa que o CNJ pode investigar, tanto de forma primária, vamos dizer assim, você pode denunciar o magistrado do CNJ diretamente ou ir à corrigidoria para depois recorrer ao CNJ. O que significa que você pode recorrer a dois anos para denunciar o magistrado que tenha sido negligente ou que, de alguma certa forma, tenha cometido alguma infração disciplinar, sem ter que passar primeiro pelas corrigidorias. O que deve ficar bastante enfatizado aqui é que a memoria que se formou, os ministros que ficaram vencidos, eles entendiam que o CNJ tem competência, sim, para apurar as infrações disciplinares, mas que, para tanto, é preciso que haja uma motivação para retirar das corrigidorias dos tribunais essa autonomia. Então, de forma alguma, os ministros vencidos ficaram contrários ao CNJ. Mas o que prevaleceu foi o entendimento de que o CNJ não precisa fundamentar, de motivar a sua atuação para processar e julgar e aplicar penalidades nos termos da Resolução 135, para que esses processos sejam iniciados diretamente no CNJ. Daí dizer que a competência seria originária e concorrente na medida em que pode haver dois processos tramitando simultaneamente. Carina, tivemos esse ponto justamente como um dos mais aguardados em relação a esse julgamento, mas, na realidade, o julgamento, em relação ao artigo 12, já foi fechada essa questão, os ministros já votaram. Mas, na verdade, o julgamento ainda não acabou. Não, não terminou, mas ainda temos três tópicos da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio a serem referendados pelo Supremo Tribunal Federal. Um julgamento, como dissemos no início, longo, demandou a quarta-feira, o período quase que integral da sessão plenária, a quinta-feira, e os ministros decidiram suspender o julgamento para ser retomado na semana seguinte. Vamos aguardar se quarta-feira nós tenhamos um desfecho, um julgamento definitivo, em sede de liminar, acerca desse referendo na Cautamar, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando que detalhes a respeito desse julgamento você pode conferir também no site do Supremo Tribunal Federal, em que é o acompanhamento no link de notícias do site do STF, www.stf.jus.br. Encontro marcado na próxima semana, em mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, em duas sessões quarta e quinta, e também, é claro, também no nosso programa Plenárias. Carina, encontro marcado, portanto, na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta, ao vivo, e nos finais de semana com a Plenárias. Obrigado, como sempre, por estar conosco. E continue aqui, na TV Justiça. E continue aqui, na TV Justiça.